Música Música Eu moro aqui desde 2012 Desde o dia 6 de julho de 2012 Que eu cheguei para cá E essa casa quando eu cheguei Era da minha cunhada Que a minha sogra morava em frente Foi o tempo que o pessoal passava fazendo O cadrasto Aí eu peguei e aproveitei para fazer o cadrasto Eu botei esse pontinho de venda Aqui Aí comecei a trabalhar e estou até hoje Graças a Deus trabalhando Só que agora, nesse momento Está difícil, porque retiraram o povo Quase toda essa rua Tiraram da outra todinha já E aí a minha venda caiu já 99% A minha sogra já mudou Minhas cunhadas, todas as duas já mudaram Aí ficou só eu Olha, antes a gente morava de aluguel por aí Rodava para um lado, rodava para outro Aí descobrindo que o dinheiro não dava mais para pagar aluguel Seria mais fácil fazer Uma casinha mesmo Porque Aqui ninguém sabia que alargava Aí depois é que a gente fomos saber Que estava alargando Essas palafitas aí, cara, é muito perigoso A gente faz porque não tem outro meio, entendeu? Mas é perigoso pra caramba Já teve caso aí Meu cunhado mesmo, uma vez, caiu aí Que racou a unha inteira Eu já caí com o aparelho de sol Aí molhou e estraga tudo Mas é, eu acho que a gente gosta E agora o risco é esse É medo, medo mesmo De qualquer hora eu acabo de chegar para te assaltar Ou querer te arrombar o teu ponto de noite Para roubar Aí está esse perigo Mas antes era bom Bom mesmo E eu estou doido para ir embora daqui Porque eu quero trabalhar Eu quero botar meu negócio Para poder sustentar minha família Olha, aqui está uma calamidade Então eu estudava à noite Trabalhava durante o dia Estudava à noite Mas então agora Não tem mais condição de eu ir para a escola Porque está tudo no escuro E a bandidagem está muito grande A gente vê Imagine eu andando em uma escuridão desse Para ir para a escola Indo e voltando Aí eu fiquei com medo E praticamente eu parei de estudar Porque não tem mais condição De a gente sair para estudar O nosso energia ficou Tira um pingo aqui Outra com lá Um pingo aqui Outra com lá E ela não chega num lugar E tira totalmente aquelas pessoas Que precisam sair do local todo E dá um ponto final naquilo Porque era assim Que era para eles estar fazendo Chegar aqui no bairro Por exemplo A Boa Esperança Vamos tirar todo mundo Do Boa Esperança E botar em tal lugar Que é para nenhum ficar sufocado Aí o que acontece A gente vai para o reassentamento Hoje no caso Aí a gente perde o contato com as pessoas Porque uns vão para um lugar Outros vão para outro Aí fica difícil Separa a convivência das pessoas E a gente fica muito preocupada Porque daqui mais um dia Sai o pessoal dali Vamos ficar sem água Sem energia Porque várias vezes Eles já vieram aí Ameaçar de cortar esses fios E a gente fica muito triste E a gente fica muito feliz Nós morávamos lá no Alagado Aí nós íamos para cá Aqui o bairro é melhor A casa tem muita infiltração E a rachadura no quarto O engenheiro também veio aqui Diz que comprometia Porque ela é de uma parede A outra parede Mas aí nunca tomaram previdência E muita infiltração também Enxove muito dentro de casa Dá assim uns estalos Muito fortes de noite Inclusive nós dormávamos lá fora Que o meu marido fez a puxadinha lá E nós dormávamos lá na rede Eu fico mais à vontade No quarto eu fico com medo Porque além da rachadura É dar uns estalos muito fortes Ela não é de alvenaria Ela é pré-moldada A armação dela é muito fininha Os ferros Muito fina Não tenho muita confiança não Nela Principalmente de noite Fico com medo Eu não consigo nem dormir Não ajudar o neném Porque eu fico com medo De deixar ela solta Sobre a enchente do rio aqui mesmo é imprevisível Mas às vezes está quietinho Até mesmo esse ano A gente pensava que já não ia mais subir Poxa Esse ano nós estamos livres da enchente Anoiteceu Quando amanheceu Eu já estava na porta É tipo assim É um negócio muito rápido Toda cheia a gente tinha que sair para a exposição Lá na exposição Acabavam as coisas da gente A gente não podia sair Tinha muita amiga minha que tem que ir para a exposição Ela saia do emprego Porque eu não podia deixar as crianças só lá A desvantagem não era essa Acabavam as coisas da gente Eles pegavam jogar de qualquer jeito Eles caminhando Acabavam as coisas da gente E muita gente pensando Que a Norte Energia é coisa que É um doce Infelizmente As pessoas estão muito enganadas Porque se ficar de braço encruzado Há situação difícil de resolver Porque eles não vêm olhar para você de braço encruzado não Só se você estiver movimentando Infelizmente Eu costumo dizer assim Que é igual caldo de pedra Tem que ferver bastante Porque hoje Nós estamos ocupando A Morte da Camila Simplesmente ignoram Mais de 200 famílias Dentro da área urbana E não só moradores da área urbana Mas também da área rural Nós temos aqui Para expressar nossa indignação E também nós temos uma pauta De reivindicação E essa pauta Ela tem Que ser atendida Para a Norte Energia É saudável assim Porque o meu vizinho era muito bom Eu todinho Eu morava pertinho Aí eu vim com até As pessoas assim de lado As pessoas assim de lado De lado a direito Eu não comia assim Não conhecia nem Mas ficou diferente Olha, a gente aposta Numa casa, né? Mas Bora ver o que pode acontecer, né? A gente está apostando Que a gente vai ganhar Uma casa Que merecemos Com certeza Docei ao lado E de saudade Chorei 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 E de saudade Chorei 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 E de saudade Chorei